É o primeiro do Tartano da Reis... É o primeiro do Lume... E faz do... Tá lá... Eu não instinto... Agora tem que ir lá no São Sanches... Calmaça... Pá, tem nota de camisa como ele e tudo! Não, é verdade! É que pediu o tempo aí, pediu o tempo aí, parece que o negócio está aí.